Em relação ao trajeto, ele trabalhou por seis anos na Pui Taxa Aéreo e nos últimos quatro anos ele estava na Manaus Taxa Aéreo. Essa rota, Barcelos, Manaus, Manaus, Tefé, Manaus-Parentins, enfim, era muito comum. Então, nos últimos dez anos era uma rota que ele fazia frequentemente. Nesse dia, por exemplo, no dia do acidente, existiam na programação duas vezes ele ia em Barcelos. E antes de ele decolar nesse dia, por volta de 12h05, eu ainda falei com o mesmo, ele disse eu estou decolando, quando eu chegar no destino eu ligo para você. Porque era muito comum a gente se falar. Em relação aos auxílios, a empresa tem prestado sim alguns auxílios, as informações, às vezes as informações sejam desencontradas porque infelizmente a rede social atrapalha muito. Então, às vezes tem uma notícia que a rede social divulga e que de fato não é verdade, mas acaba disseminando, isso atrapalha muito. tanto o serviço de investigação quanto o acolhimento familiar. O Leandro tinha 40 anos, ele deixa uma esposa com uma filha de 5 anos. A esposa e a filha foram acolhidas, foram direcionadas para o setor de apoio e acolhimento com o serviço de psicólogo, serviço social e o advogado da empresa. E estão recebendo as orientações claras referentes à parte jurídica e à parte emocional do acidente. Ano e a filha foi acolhida ef no emprego e acolhida. A esposa e essas palavras também nos mantém. Aterra deke a filha do acolhimento. Sampa da viha porدora 드�azosta. Sampa da viha. A exo-fagi do aceito é o ex papo internet. A ambacia片.